Olá meu amigo mecânico, tudo bem com vocês? Eu sou Danilo Ribeiro, instrutor do CTTI de Campinas e hoje estamos aqui para fazer uma revisão de 90 mil quilômetros de um Honda Fit 2009. As nossas dicas para uma revisão nesse tipo de veículo, primeiramente é, vamos entender a necessidade do cliente. Então, precisamos investigar qual o motivo que nos trouxe para fazer essa revisão. Em seguida, pessoal, é importante fazermos uma vistoria inicial desse veículo, que é aquele checklist para verificar se não tem riscos, amassados, alguma varia no veículo e sempre na presença do cliente. Na sequência, é importantíssimo fazer uma proteção do carro desse cliente. Então, vamos colocar capas laterais, revestir o volante com plástico filme, passar também na alavanca do freio de mão e na manopla de câmbio. O primeiro passo é a gente verificar se tem etiqueta de óleo no para-brisa. Não tendo etiqueta de óleo, vamos investigar com o cliente, perguntando se ele sabe da última vez que foi realizada a troca. Não tendo essa informação, a orientação é executar a troca. Vamos anotar que não tem etiqueta. Agora, pessoal, para o diagnóstico dos componentes do carro, é importante a gente começar a utilizar os EPIs, luvas e óculos. E se o ambiente for ruidoso, também protetor auricular. No teste da palheta, neste modelo de carro, nós temos que erguer o braço e fazer uma análise visual do estado da palheta. Checar se ela não está com as borrachas cortadas, se ela não está serrilhada, se ela não está ressecada ou com alguma deformação na estrutura dela. Neste caso aqui, aparentemente, este lado está normal. Vamos medir o lado direito. Do lado direito, vou fazer o mesmo processo, uma análise visual da borracha, verificar se ela não está cortada. Olha, neste caso aqui, a ponta dela já está danificada. Vamos ter que recomendar a troca dessas palhetas dianteiras. Neste caso, vamos recomendar a troca dos pares. E numa situação como essa, não precisa nem eu fazer o teste de limpeza, tá, pessoal? Senão eu posso danificar o vidro devido a essa borracha estar cortada. Já vamos orientar a troca. Não podemos esquecer da palheta traseira deste carro. No caso, a análise é a mesma. Levantamos o braço e fazemos uma verificação visual. De novo, se ela não está cortada em algum ponto, ressecada, serrilhada também, ou com a borracha muito deformada. Neste caso, aparentemente, ela está normal. Agora, vamos testar a eficiência de limpeza dela. Vamos acionar a palheta para ver o quanto ela está limpando. Se não está deixando risco, se ela não está vibrando, fazendo barulho ao deslizar pelo vidro. Olha, podemos ver que em alguns pontos ela está falhando já na limpeza, deixando marcas no vidro. Neste caso, vamos orientar a troca, porque essa palheta está ressecada. Agora, vou aproveitar e verificar o líquido do limpa-vidro. O reservatório fica deste lado aqui, do lado direito do carro. E aí, eu vou olhar o nível. No caso, ele está bem baixo. Então, eu vou completar somente com água, pessoal. É importante este detalhe de não colocarmos nenhum produto abrasivo dentro deste reservatório. No máximo, um sabão neutro. Pessoal, agora, nós não podemos nunca esquecer de fazer o teste dos amortecedores da tampa, do porta-malas, inclusive em alguns carros, até mesmo do capô do veículo. Então, no Honda Fit 2009, o teste é bem simples. Isso vale, inclusive, para a maioria dos outros veículos. Você vai abrir a tampa do porta-malas até a metade e soltar. Ah, se o amortecedor estiver em boas condições, mais conhecido como mola a gás, ele tem que subir sozinho. Vamos ver? Olha, perfeito. O amortecedor deste carro da tampa do porta-malas está em ordem. Agora, pessoal, chegou o momento de nós checarmos o sistema de iluminação do veículo. Após a verificação das lâmpadas internas do carro e as externas, e elas estarem todas ok, vamos verificar o alinhamento do farol do Honda Fit. Para isso, nós precisamos, primeiramente, posicionar o equipamento na distância correta do carro, mais ou menos uns 50 cm do farol, regular a altura do equipamento em relação ao farol e centralizar o equipamento em relação ao farol também. Ele tem que manter a posição central da lâmpada. Em seguida, vamos ligar o farol baixo e olhar lá dentro do aparelho para ver se o nível do farol, o nível do facho de luz está correto. Nesse caso aqui, o do lado esquerdo está um pouco fora. Nós vamos precisar erguer ele um pouquinho. Para isso, existem duas regulagens em todos os faróis. Um de altura, para cima e para baixo, e o outro ajuste lateral, para dentro ou para fora. Como a chave Philips média, nesse caso, ou uma Allen 7 também média, nós conseguimos fazer o ajuste da altura. Então, a regulagem do Honda Fit fica nessa área aqui. O ajuste de altura do farol do Honda Fit fica nessa parte do bloco do farol. A parte traseira, no ajuste superior do farol. Aqui é onde eu vou ajustar o farol para cima ou para baixo, com uma chave Philips média ou uma chave Allen longa. Aí eu vou ajustando e olhando no equipamento até chegar na altura que eu desejo. Veja. Subiu. Na linha de referência. Pronto. A altura está correta. Agora eu vou checar o foco do farol. Se o alinhamento lateral dele está ok. Para isso, eu vou acionar o farol alto. Ele tem que piscar na bolinha preta. Olha, ele está um pouquinho para fora da bolinha. Então, aquele ponto de referência meu é onde eu vou ajustar. Esse é o ajuste lateral do farol do Honda Fit. Também com uma Philips e que mede, na verdade, ou uma Allen longa, você ajusta. É a mesma chave. Vamos ver. O foco do farol alto vai ficar bem na bolinha preta. Vou piscar o farol para vocês verem. Olha lá. Perfeito. Agora, nós vamos testar o freio de mão. Então, nós puxamos ele lentamente para contar a quantidade de cliques que ele vai dar. Nove cliques. Então, nós vamos confirmar junto ao manual qual é a quantidade de cliques recomendada pelo fabricante para se certificar se ele está correto ou não. Normalmente, na linha Honda, ele trabalha de cinco a nove cliques. Após o teste da altura do freio de mão e a quantidade de cliques que ele tem, eu preciso me certificar que o botão do freio de mão está em ordem. Para isso, eu vou acionar ele algumas vezes e ver se não está emperrado, não está travando. Neste caso, ele está ok. Em seguida, é importante eu testar também se a alavanca do freio de mão não tem folga axial. Então, olha, neste caso aqui, existe já uma folga razoável. Eu preciso orientar o cliente. Neste momento, é importante também nós checarmos o estado do pedal de freio. Vamos medir se ele está firme ou se ele está cedendo. Então, eu pressiono o pedal de freio com o carro desligado para medir a altura dele e mantenho pressionado. Opa, o pedal está estabilizado. Agora, com o motor funcionando, eu vou segurar o pedal de freio com meia força e dar a partida. O meu pé tem que ceder lentamente e estabilizar depois de um tempo. Olha, o pedal cedeu e estabilizou. Parou. pressiono algumas vezes o freio para sentir se o pedal está macio e me certifico. Neste caso, está ok. Por fim, vale um último teste desligando o carro e pisar de duas a três vezes. Uma, duas, três. Na terceira, o pedal endureceu. isso é sinal que o servo freio está com a válvula de retenção de vácuo em ordem. Aproveitando que nós estamos dentro do carro, vamos checar agora o filtro de cabine, conhecido como filtro do ar-condicionado. O primeiro passo é abrir o porta-luva, destravar o encosto lateral do porta-luva e acessar o local onde está o filtro de cabine. Tira a tampa e retira o filtro do ar-condicionado. Pronto. Neste caso, ele já está bastante saturado. Pode ver, tem sujeiras entre as aletas do filtro. Isso daqui já é recomendado a troca. Vou colocar o limpo. Compara se as peças são iguais e vamos montar. Dica, pessoal. Todo filtro tem uma seta indicadora do fluxo de ar. Nós temos que manter na mesma posição que estava no carro, no sentido do fluxo do ar do veículo. Então, no caso aqui, essa seta é para baixo. põe a tampa. Fecho, né? Pronto. Fecha o porta-luva. Está trocado o filtro de cabine. Não se esqueçam de ficar ligados, pois temos novidades para as próximas revisões neste Honda. Se inscreva no canal da Revista O Mecânico, curta, compartilhe e ative o sininho para ficar a par das novidades. paddle hockey para as próximas s semanas. Porテ competent e ative o sininho para as próximas e ative o sininho para as próximas o sininho para as Legenda Adriana Zanotto